Item 29, processo 48.500, 48.95, 2012, 99. Proposta de chamada de projeto de pesquisa e desenvolvimento estratégico número 15, de 2012, referente à gestão de impactos de eventos climáticos severos no setor de energia elétrica. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. O manual de P&D aprovado pela resolução 316 de 2008 e alterações posteriores preconiza que a ANEL proporá projetos de P&D em sub-tema de grande relevância para o setor elétrico que exige esforço conjunto coordenado de empresas e instituições de pesquisa. Em 26 de 1 de 2012, a ABRAD apresentou à SPE a proposta para a abertura de uma chamada de projeto estratégico para o tema gestão dos impactos de eventos climáticos severos na rede elétrica. A SPE se manifestou favorável ao projeto, entendendo que cabiam melhorias. Desfavorável, ele. Em 26 de 2012, em reunião ocorrida na ANEL, com participação da SPE, SRD, SRC e SFA, a ABRAD apresentou a proposta de projeto reformulado, denominada gestão dos impactos de eventos severos apoiada no NOLCAST, avaliação de risco e mecanismo regulatório adequando-os aos apontamentos da SFA. A partir das informações apresentadas pela ABRAD e contribuições da SRD, SRC, SFA e SRT, a SFA emitiu nota técnica em 19 de 9 de 2012, na qual propõe a chamada pública, com o título aí mencionado, para adesão de empresas do setor elétrico no âmbito do programa de P&D. Em 24 de 9, o processo foi a mim distribuído. Em 9 de 10 de 2012, retirei o processo da pauta da reunião pública ordinária. É o relatório. Reservação técnica, não? Não. Procuradoria? A matéria está no âmbito de competência da ANEL, artigo 3º, inciso 19, combinado com o artigo 4º, inciso 23, do decreto 2335. A matéria, então, está em condições de ser deliberada pela diretoria. Antes da leitura da fundamentação, até em homenagem ao diretor-geral anterior, que pediu para retirar o processo da pauta, a solicitação, esse processo já tinha sido objeto de reuniões técnicas, é que o diretor-geral não estava ainda firme quanto ao fato de esse tipo de projeto não resultar na minimização dos efeitos de multas e etc., por problema de continuidade como o DECFEC. Isso foi constatado que não é isso. Pelo contrário, além disso, ainda é um programa de P&D, que para resultar em alguma coisa, tem vários passos ainda a serem dados. Nos últimos anos, em função das mudanças climáticas, surgiram diversos estudos técnicos e acadêmicos, agregando conhecimento quanto às vulnerabilidades e incertezas a que o sistema elérico brasileiro está exposto em um cenário de mudança do clima global. Por outro lado, tais estudos têm focado predominantemente nos impactos sobre a geração de energia elétrica do país, não apontando alternativas para lidar com o risco das redes e ativos de transmissão e distribuição diante de eventos climáticos severos. Existe uma demanda dos próprios agentes de transmissão e distribuição para se buscar melhores práticas na gestão dos impactos de eventos climáticos severos. Sendo assim, a proposição de estudo para analisar esse impacto e apontar medidas para gerenciar o risco associado, constitui, segundo a SPE, questão de grande relevância e complexidade. E o P&D estratégico poderá auxiliar no equacionamento de diversos desafios, conforme o listado na nota técnica 250 de 2012 da SPE. Nesse contexto, a publicação da chamada de P&D estratégico 15 também vem, não sei se não seria o caso de mudar o número, porque já vamos fazer isso em 2013, pelo menos um ano. Também vem ao encontro da necessidade de desenvolvimento de novas metodologias, ferramentas e procedimentos para proporcionar ao segmento de transmissão e distribuição, meio de agir tempestivo e preventivamente durante as catástrofes naturais, de forma a reduzir os impactos de eventos severos e apressar o restabelecimento e a reconstrução da rede elétrica. Aí tem um cronograma com os diversos prazos para apresentação de documentos e intenções. A SPE recomendou a participação do MME, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Cidade, do Banco Mundial, do BNDES, como entidades intervenientes, as quais poderão participar da avaliação das propostas, acompanhamento da execução dos projetos e avaliação dos resultados alcançados. do exposto do que conta do processo aelistado, voto pela publicação de aviso para tornar público os critérios para elaboração de propostas para a chamada de projeto estratégico P&D, tenho dúvida se o número continua esse, cujo título é a gestão dos impactos de eventos climados severos no setor de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu, pelo aviso, pela audiência pública, para tornar público os critérios para elaboração da proposta para o chamado projeto estratégico P&D 015-2012, ou 13, que vai ser visto, com o nome de gestão de impacto de eventos climáticos severos no serviço de energia elétrica. Música.